E aí Jake, o que você tá fazendo aí? É, eu tô olhando só, chegou um peixe aqui no chão Já que você gastou dinheiro com esse aquário, com esses peixes, veio te comprar um sachê pra mim Tá, você vai ter comprado umas 10 caças de sachê pra mim Como é que agora esse aquário aí? Você vai ver? Só tô esperando você ficar marcando em casa Marcando? Você vai fazer o que? Pra mim poder comer cada um Você comer meus peixes, eu te deserto Você vai ver? Olha aqui no chão, não tem nada Vai ter um perdido aqui, né? Muito difícil, viu? Tem uma tampa aí em cima É, mesmo assim com tampa Você sabe que eu e o Simba é caçador Você sabe que somos caçadores E se cair algum aqui, não vai sobrar nada Nem pro Simba, só pra mim Deixa, vai, misto Tá marcando aqui esses peixinhos aí Então você tá esperando só o momento certo pra atacar É, o momento certo, exato Ou vai ser eu, ou vai ser o Simba Quando você chegar em casa Só vai tá água Borbulhando dentro do seu aquário Fica marcando, vai? Né, Simba? É, simba É, irse o Euq sombra